Para responder a pergunta se eu devo ou não somar o peso próprio das minhas fundações nas minhas definições, nos meus cálculos, nós vamos para a nossa NBR para 6122 barra 2019. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Bom, a nossa NBR 6122 de 2019, ela preconiza acerca das considerações acerca do peso próprio das fundações. Então, ela cita aqui, né, deve ser considerado o peso próprio de blocos de curamento ou sapatas ou no mínimo 5% da carga vertical permanente. Por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que quanto maior o peso, o maior o diâmetro, muitas vezes, maior a minha estaca, a minha sapata, melhor é. Mas veja, quanto maior a minha fundação, maior o peso próprio dela. Então, esse peso próprio acaba, dependendo dos esforços, da magnitude dos esforços envolvidos, principalmente para cargas muito baixas axiais, cargas verticais muito baixas, isso pode ter um impacto, pode ter um efeito muito grande. De repente, o cara tem um peso próprio tão elevado da sapata, por uma consideração muito baixa de tensão admissível do solo, que essa sapata produz aí uma sobrecarga tão grande que eu devo aumentar cada vez mais a minha área para poder absorver o peso próprio da minha sapata e não o peso da minha estrutura. Então, há de sim se levar em conta esse tipo de situação, o peso próprio, e tomar cuidado com relação às definições, muitas vezes, de projeto, porque elas podem levar em considerações cargas, pesos muito elevados de fundações que podem impactar a fundação da sua obra. Então, fique sempre atento com o que a nossa NBR preconiza. Legal? Bom, espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.